Olha só como eu sou otário, gente. Tá mó friozinho, tá mó mó sozinho. Entramos, entramos na monarca, entramos na monarca. Fica tentando o Y pra que eu tô prestado no clube. Obrigado por dizer que não é compartilhado, Drops. Estamos juntos. Ai, ai, socorro, socorro. Ficou morrendo com mó cara de cu, véi. Ai, muito bom, véi. Eu acho que o aquário morreu. 400 metros. Você morreu!